O Homem de Branco Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O Homem de Branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir De azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo De azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O Homem de Branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir De azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo De azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Música 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 Posso trincar-te, posso baixar-te, tem que descer Na olaria de Deus Música 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 Tem o pato cheio Música 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 Moisés subiu ao monte, orante para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo, receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo. Moisés subiu ao monte, orante para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte, orante para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo, receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo. Receba, receba, receba este fogo, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo. Receba, 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 Jeová está te fazendo um vaso novo. Eliseu pediu adeus porção dobrada, Elias falou coisa dura, pediste Eliseu. Eliseu, Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu. Pega a capa de Elias, 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 e receba um som de Eliseu. Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar, entrar no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu. Eliseu, pediu adeus, porção dobrada. Elias falou coisa dura, pediu a capa de Elias, ele pegou a capa de Elias, e receba um som de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu. Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar, entrar no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele, quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Da fornalha aquecida, e nada aconteceu. Sadraque, Mesaque, Mesaque, Apetineiro, sempre o verdadeiro Deus, os leões Jeová. E nada aconteceu, também é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O Deus forte, é o Deus forte, é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O Deus forte, é o leão da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá. Obrigado.